Fala pessoal, vou mostrar aqui para vocês, tá? Nossa primeira ordem do dia nessa máquina. Lembrando que essa mesma operação, ela é replicada em vários computadores, tá bom? Sempre a mesma operação que é feita em um computador, é feita em vários computadores de forma simultânea. Entramos nessa ordem com R$ 457,00, buscando R$ 822,60. Entramos nessa ordem com R$ 254,00, buscando R$ 800,10 em real, tá certo? Só explicando para vocês que sempre essa ordem, uma ordem que é aberta em um computador, é aberto de forma simultânea em vários computadores.